O cachorrão da praça aqui agora começou a brincar com os meus. Filhotão, bem tranquilão. Nunca tinha sido visto na vida tão brincando. Jorni, 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 Jorni. Jorni, 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 Jorni. O cachorro perdido na praça, que pena, bem bonito ele, bem tranquilo. E é um filhotão. Tomara que alguém adote ele. Que confusão. Jorni, 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 para. Para, rapaz.